Gente, que deboche é esse? Que cabelo top da galáxia é esse? Olha, o meu é feinho, o dela é bonito. Só não gostei do vestido brega, parece de feira, né? Dos anos 70. E aí, meus pandíssimos, com você aqui, fala o Seasior. E eu sou a Anny Pink. Isso mesmo, né? Estou aqui com a Anny Pink, porque hoje vamos juntar o Igor pra finalmente capturar aquela bruxa demoníaca que tá aí atrás da Anny Pink. Capturar também o irmãozinho do Zap, capturar o Zap, capturar todo mundo, porque é muito monstro atrás da gente. Então bora lá, bora procurar aqui o Igor. O Igor vai ficar em algum lugar, tenho certeza absoluta. Ele mandou até uma mensagem pra mim daqui a pouco, tá aqui a mensagem dele. Peraí, tem alguém ligando pra mim, não é o Igor. Tem alguém ligando pra mim, Anny Pink, não é o Igor, não. Gente do céu, olha aí esse Anny Pink, oi. Quem será que é? O Zap. Gente do céu, o Zap. O Zap tá ligando, mas faz tempo que ele não ligou pra mim, o que será que ele tá querendo? Eu vou atender, eu vou atender. Olá, meninos. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu já fiz as pazes com o meu irmãozinho, isto mesmo. Eu não estou mais brigado com ele, então não precisa mais procurar o meu irmãozinho. Até porque agora eu vou tirar umas férias. Eu tô cansado de perder meu tempo com você. Como assim? Eu vou deixar o meu irmãozinho no comando. Ele que vai mandar nessa floresta agora e vai mandar novos desafios para vocês. Vocês vão ficar livres de mim durante um tempinho aí. Mas eu acho que nunca mais eu voltarei. Pelo contrário, eu voltarei muito mais poderoso. Porque eu irei para Paris treinar magia. A gente vai usar pro tamanho do que a gente vai pra Paris. Eu preciso treinar magia, treinar magias feitiços. Pra derrotar todo mundo. Eu quero destruir o mundo. Eu quero destruir a humanidade. Eu quero ficar cada vez mais poderoso. Quero esse planeta todo para mim. Então, pandas, até logo. Espero que o meu irmãozinho eu dê conta de vocês. Qualquer coisa eu voltarei. Tchauzinho, pandas. Gente, até o Zap Fedorenta vai pra Paris e eu nunca fui. Ele vai pra Paris e vai pra treinar magia. Ele quer ficar muito mais poderoso, Anny Pink. Ai, meu Deus do céu. Ele quer ficar muito mais poderoso. O Zap quer ficar muito mais poderoso. Ele vai ficar muito mais poderoso. E agora? O que ele vai fazer? Eu preciso contar isso pro Igor. Não, não acontece pro Igor. Mas sabe o que é possível. Onde é que ele está? Será que ele está aqui dentro? Gente. Deixa eu ver, Anny Pink. Gente do céu. Vai lá, Anny Pink. Vai lá. Silêncio. 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 Anny Pink se esconde aqui, Anny Pink. Aqui eles vão viver, Anny Pink. Fica sentada. Mas o que é que está acontecendo aqui? Quem é essa? Silêncio. Eu estou com medo. Eles estão tão distraídos. Eles estão tão distraídos que eu não estou nem vendo a gente, Anny Pink. Gente, que deboche é esse? Que cabelo top da galáxia é esse? Olha, hein? O meu é feinho, o dela é bonito. Só não gostei do vestido brega. Parece de feira, né? Dos anos 70. Olha o cabelo. Olha o cabelo estiloso. Olha o cabelo. Gente do céu. Quem é aquele... Espera aí. Se o Zap disse que ele viajou para Paris, então aquele não é o Zap não é o irmãozinho do Zap. Ele está com a roupa na casa de papel. Ela deixou cair uma coisa. Ela deixou cair o quê? A bolsa dela. Uma bolsa brega. De feira. O que será que tem aí dentro da bolsa dela? O que é que tem aí, Anny Pink? O que é que tem aí? Olha os seus próprios olhos. Ai, meu Deus do céu. Galera, eu não estou muito chocado. Tem uma mão. Espera aí, deixa eu ver. Ai, que nojo. Ela carrega uma mão dentro da bolsinha dela. Que nojo. É uma mão de mulher. Que nojo, Anny Pink. Mais uma pergunta. O Zap viajou para Paris com a namorada. E ele disse que quem deixou no comando agora para atrasanar a gente foi o irmãozinho do Zap com a crush. Então, essa menina deve ser a crush do irmãozinho do Zap. E a crush deve ser o irmãozinho do Zap. Gente do céu. Bonitinha assim. É, com esse cabelo. Mais bonita do que eu. Ai, meu Deus, Anny Pink. Você está fazendo praia do cabelo dela muito mais bonito que o seu. Ai, eu não aceito ninguém. Na minha mata, nem nessa casa mais bonita do que eu. Não, precisamos contar para o... É mesmo? Cadê o Igor? Espera aí. Ele é para ele estar aqui. Será que ele foi para a mata e nem esperou a gente? Ele deve ter ido na frente do outro. Chegaram e tem que contar tudo para ele. E o... Anny Pink. Anny Pink. Oi. Vamos espionar. Eles estão ali. Oi. Olha ali. Gente, olha isso, Anny Pink. Está invadindo o quarto dos outros. Olha, ele está invadindo o meu quarto, eu digo. Gente do céu, olha isso. O que será que eles estão fazendo, Anny Pink? Você vai pausar eles? Eu vou, eu vou pausar eles. Cadê o controle? Cadê o controle, Anny Pink? Você tem que achar o controle, Anny Pink. Ai, meu Anny Pink. Ai, cadê o controle? Tem que esperar algum controle para pausar eles. Deixa eu procurar ali. Deve estar aqui em algum lugar o controle. Ali, Anny Pink. Oi. Aqui é o controle mágico. Isso tem que funcionar mais. Eu acho que isso é um mágico. Ele é prata. Bora lá. Bora pausar eles. Bora saber o que eles estão fazendo. Meu Deus do céu, eu não estou muito chocado. Eles invadiram o nosso quarto para fazer o que será, hein? É o irmãozinho do Zap com a Crunch invadiu o nosso quarto. Como assim, galera? Aproveitando, se inscreve aqui no canal da Anny Pink. Olha, o que é que tem essa bolinha aqui, olha. Clica aqui nessa bolinha para se inscrever no canal da Anny Pink. Tem vídeo lá todo dia também. E, gente do céu, pausar eles. Pronto, pausou. Vamos ver o que eles estão fazendo. Anny Pink. Anny Pink. Olha que deboche, gente. Que cabelo. Para de botar o olhado no cabelo da Anny Pink. Vai cair. Que linda, maravilhosa. Anny Pink vai cair o cabelo de seda. Luvinha de seda, gente. Só esse vestido que é prega de feiras. Parece o vestido da Elsa. Ela parece um pouco com a Elsa. Será que ela é Let it go, gente? Será? Ela era igual. Será que ela é a irmã da Elsa? O que será ela? Esse é o vestido da Elsa. Será que é a Elsa? Tá parecendo muito. Gente. Que pitúbe. E ela é cheirosa. Flor de lírios do campo. Vai firme. Vai firme. Perfume importado. Olha isso. Cheirosinha. Gente do céu. Gente, ela é uma diva. E esse aqui é o irmãozinho do Zap. Olha isso. Gente. Esse tem fedor de boca, fedor de chubaco. Gente do céu. É irmãozinho do Zap mesmo. Gente do céu. Olha isso. Não chega nem perto. Tá com fedor de bosta a boca dele. Gente, será que ele tá perto de tomar banho? Dez? Um século, querida. Aqui é de 1970. Gente do céu. Viu como é que ela consegue namorar com um bicho gigante fedorense nesse? Gente, ele peitou. Gente, que nojo. Tá pobre. Vamos despausar e correr porque eu não vou aguentar ficar ali não. Parece até que vem da educação física ele, né? Gente do céu. Gente. Parece aquele povo que vem da educação física não tomar banho. Não misericórdia. Olha isso. Só podia ser irmãozinho do Zap mesmo. Gente, olha isso. Ah, sei o que estão fazendo. Nem olhei. Deixa eu ver aqui. Tá sentindo o mau cheiro? Você não vai acreditar, Unipink. O que foi? Eles estão pesquisando aqui. Haki Free Fire. Gente, eles estão pesquisando o Haki Free Fire. Como que usa o Haki no Free Fire. Deixa eu ver o que ela tá fazendo. Gente, eles jogam Free Fire. Gente, eles estão muito modernos jogando Free Fire. Olha isso. Já sei o que eles estão fazendo, Unipink. Eles estão usando o Haki do Free Fire pra tentar pegar o mestre, pra ser o melhor. Que diva. Gente do céu. E você é impressionada com a beleza dela. Unipink. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita, mas... Olha o cabelo dela, Unipink. Muito mais bonito que você. Olha o cabelão, hein? Gente do céu. A Baby Liz, ela fez aí uns cachos top. Eu vou cortar, eu vou roubar pra mim. Vou fazer o Haki. Unipink, você tá sentindo fedor. Tô. Aqui não, ué. Tá cheirinho de perfume francês. De Paris. Agora esse. Esse é do Zap. Ele é namorado dela, é? É. Não, ele quer namorar com ela. Gente, como é que ela tem coragem de namorar com um bicho que faz hora? Não, ela não quer não ainda. Vê? Ela é a crush dele. Quando eu pausar, eu acho que eu vou deixar uma cartinha pra ela. Deixe, deixe. Dizendo que ele tá podre. Pegue, Unipink, pegou uma cartinha. Não tem caneta. Não namore com ele, hein? Tem aqui uma caneta. Não, senão ela vai saber que a gente passou aqui. Não vou deixar. Ah, é melhor não, é melhor não mesmo. Foi o seguinte, pego o controle. Vou sair daqui, vou despausar eles. E bora, deixa eles aí, então. Tem até que limpar, porque ele tá podre. É, não tem que limpar tudo. Gente do céu, corre, corre, Unipink, corre. Eu esqueci, eu vou se mandando. Será que ela não voltava? Ah, eu não sei, não, mas Unipink, você viu isso? Gente do céu, não precisamos contar tudo pro Igor. Gente, ela é uma diva. Precisamos contar tudo pro Igor, então galera, é o seguinte. Ele perdeu o Igor. Meu Deus. Onde será que ele tá? E se preparar, porque eu acho que esses dois aí vão ficar nos atrasanando. Vai ficar mandando um desafio novo pra gente. Então galera, se vocês querem que ele continue procurando hoje, saber o que é que eles querem com a gente, deixa o like aí, se inscreve no canal, e também no canal da Unipink, tá? E galera, oi, se vocês não sabonem aí. Então é isso aí, na Unipink. Bora lá, bora contato do proigo, bora pra floresce, bora lá, Unipink. E aí Tchau, tchau.